Ah, e aí? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Juia, e hoje a gente vai conhecer um jogo chamado Planet Coaster. Provavelmente você já ouviu esse jogo em algum lugar e deve pensar, ah ok, um simples jogo de parque de diversão, onde você pode construir seus próprios parques e gerar um comércio como esse, certo? Ah, não. Você tá errada. Ele é muito mais que só um joguinho de construção da russa. Primeiro precisamos fazer nosso personagem super detalhado, batendo de frente com o Cyberpunk em realismo. Tá, temos aqui os rostos. Eu achei esse feio, não vai ser esse. Meu Deus, meu Deus, eu pareço um rato. Temos aqui muitas opções de cabelo. Não, esse não. Mas esse aqui, esse aqui é interessante, ele me deixa com um cabeção e isso obviamente significa que eu sou mais inteligente que qualquer um que está assistindo esse vídeo. Ah, dá pra ser criança. Não, eu gosto de ser velha. Eu vou ser velha. Tá, essa parte eu vou dar uma pulada porque eu só tenho que escolher as roupas, as roupas não são muito diferentes uma da outra, então eu já volto. Cara, eu sou o Ronald McDonald agora. É isso. Pera, isso são capacetes? Eu nunca vi algo tão bonito como o meu Ronald McDonald morto. Agora que a gente tá bonito, vamos pro que interessa. A primeira coisa que temos que fazer antes de construir o nosso parque de diversões é dar um nome pra ele. Parque muito bacana para tortura. Brincadeira, galera. Piada. Parque muito bacana para se divertir. Não cabe. É, vocês estão vendo que eu tentei. Eu tentei colocar para se divertir, mas infelizmente o jogo não quer isso. Ai, que ótimo. Um lugar tranquilo e calmo e assustadoramente bizarro por não ter absolutamente nada envolto. Eu diria que é um lugar perfeito pra gente construir um parque pra torturar a pessoa. Brincadeira. Pra construir um parque maneiro. Antes da gente fazer qualquer coisa, deixa eu te explicar como esse jogo funciona. Essa é a entrada pro nosso parque. Sim, esse buraco escuro e estranho. E no final dele a gente tem esse mágico teletransportador que leva e traz as pessoas pro nosso parque. Aqui temos nosso inventário com diversos tipos de objetos. Ok, eu quero testar uma coisa. Será que eles desviam dos objetos? Tá, deixa eu botar isso aqui aqui. É, aparentemente eles não ligam muito pra física. Tá, tive uma ideia. Vamos colocar um pouco desses aqui. Vamos virar ele pra entrada. Vou colocar mais algum dos lados. Só vou fazer um pequeno muro, nada demais. Eu achei que agora tá bom. Tá ótimo, não tá nada exagerado. Agora vamos dar play pra testar nossa primeira atração do parque. Agora temos uma ótima primeira atração pro nosso público. Que quem não iria gostar de ir num parque de diversão e se deparar com um enorme incêndio logo na entrada, né? Claro que as pessoas não vão desviar disso. Porque não vão mesmo. Esse é o pior. Bem, só acabou com a FPS no meu jogo. Então, já sei. Por que não testar o quanto meu computador aguenta? Ele não é tão bom assim, mas eu acredito no potencial dele. Vamos ver algum enfeite interessante. Caraca, esse aqui parece que eu tô no Rio de Janeiro. Sem querer ser rude, eu acho. Vai ser esse mesmo. Ok, vou começar colocando do lado o outro. E agora do lado, embaixo, no meio. É, eu acho que agora tá perfeito. Não diria que tem tanto, mas eles nem ao menos estão carregando a borda. Tá, vamos dar um play nisso. Ah, não funciona. Aparentemente, eu fui teletransportada pra outra dimensão. Eu não consigo mexer o meu mouse. Agora que a gente conseguiu fazer meu PC crachar, vamos mexer com outra coisa. Temos aqui o principal, montanhas russa. Temos essa, parece interessante. Ahn, o Endigo? Que desgraça de nome é esse? Se isso não passar direto, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Temos aqui nossas primeiras vítimas. Ok, ok. Eu gosto de que o negócio cai uma vez e não dá nem tempo das pessoas levantarem que ele vai lá e cai de novo. Eles tão vendo as pessoas sendo atropeladas na frente deles e eles só continuam andando, como se nada tivesse acontecendo. Isso é claramente uma expressão de raiva. Mas eu não sei de micro expressões faciais, então eu vou interpretar isso como pura felicidade. Então vamos às informações que a gente tem agora. Quando o carrinho atinge as pessoas, elas explodem. E também as pessoas são frias o suficiente para ignorarem corpos sendo arremessados na sua frente. Eu não queria falar nada não, mas isso aí é meio doentio, viu? Isso aí é coisa de a gente pilota até das ideias. Eu vou fazer um pequeno teste aqui. Eu vou adicionar mais uma montanha russa, mas é só pra testar, tá bom? Eu resolvi colocar outra. Eu fiquei pensando, será que dá pra gente juntar todos os corpos em um lugar só? Não sei, eu vou descobrir. Eu me perdi no meu plano inicial. Talvez eu tenha me empolgado um pouco. Mas em minha defesa, tudo na vida são testes, ok? Se você tá na dúvida, você testa. Talvez, talvez, talvez surja uma coisa dessas assim, como você não imaginava. No meio desse caos, eu descobri que você pode ler os pensamentos dos seus visitantes. Socorro, eu não consigo sair daqui. Oxi, e esse aqui? Características do visitante. Rico. Ah, as pessoas estão indo embora do meu parque porque eu não tenho o que fazer. Certo, o que mais eu posso fazer? Ah, eu posso mover a entrada e as pessoas que estão em cima dela. Ok, vocês vão ficar paradinhas aí por um tempo, beleza? Já que elas estão tão entediadas desse jeito, eu vou fazer um caminho um pouco mais compridinho pra elas conseguirem andarem. Mas só um pouquinho, sabe? Nada muito exagerado. Ah, nada como uma caminhadinha matinal, não é mesmo? Uma coisa leve. Olha essas pessoas felizes fazendo sua corrida de manhã. Eu tive que colocar algo no final do caminho pra que eles tivessem uma motivação pra andar. Então eu coloquei um banheiro. Isso mesmo. Faça seus negócios, lave suas mãos. Temos aqui finalmente a primeira pessoa a chegar. Então, em seu grande momento, ela vai... E é, foi isso. Agora ela vai percorrer todo o caminho de volta. Só que a gente esqueceu da multidão atrás dela que também vai fazer o mesmo processo. Eu espero que eles consigam sobreviver a esse banheiro. Ou a eles mesmos. Eu tive uma ideia. E se a gente colocar uma rampa aqui e vamos subir? Agora puxa ela mais pra esse lado. Vou fazer uma coisa pequenininha aqui, nada demais, igual a minha piró... Tá, vamos puxar esse monte de terra aqui pra cima pra gente conseguir colocar algum comércio. Eu descobri que se você não coloca um comércio dentro do seu parque, as pessoas não andam o caminho inteiro que tá dentro dele. Então vamos colocar um comércio aqui. Eu falei tudo. Então vamos colocar uma loja de presente aqui. Porque não tem coisa melhor do que pagar 50 reais em um chaveiro de acrílico de um personagem todo fudido, que normalmente não vai ser nem o personagem, e sim a foto de uma criança aleatória que você não sabe nem quem é. Não, isso não é experiência própria. E agora vamos pra parte mais divertida. Vamos pegar voador e subir ela só um pouquinho. Nada demais, só ultrapassar um pouquinho do limite do céu. Agora ela vai ligar direto pro caminho principal das pessoas. Eu não sei vocês, mas eu diria que esses trilhos estão apontando pra um lugar extremamente interessante, viu? Talvez a gente possa adicionar mais uma. Ok, eu me empolguei um pouco e fiz isso aqui, tá? Mas eu não tenho justificativa, eu fiz isso mesmo. Enquanto vocês sobem essa rampa aqui, não olhem pro lado, ok? Eu vi que os carrinhos estão sendo arremessados mais ou menos no mesmo lugar, então eu decidi fazer três buracos. Eles podem cair no nosso buraco cheio de lava e ter uma morte rápida e muito dolorosa. Ou cair dentro do tanque de tubarões com uma morte lenta e muito dolorosa. No fim, as duas são muito dolorosas. Ah, eles podem também cair no nosso buraco escuro e sem fim. E talvez tenham uma única chance de sobreviver. Isso se eles não quebrarem todos os ossos antes. Eu vou mostrar pra vocês, mas antes disso, eu quero saber se nosso experimento vai dar certo. Só pra ter certeza de que as pessoas vão simplesmente ignorar o buraco, eu vou fazer uma parede gigante com essas pedras aqui. Colocar elas o mais alto que eu conseguir, multiplicar. Então elas vão bater na parede e clicar até o fundo dos buracos. Isso se elas não passarem por cima da parede, mas eu acho improvável. Agora é a hora da gente coletar algumas vítimas. Vemos aqui famílias felizes passeando pelo nosso mais novo caminho. Mamãe, eu quero passear no Monte Russa. Ah, Pedrinho, você vai passear no Monte Russa. Pode ficar tranquilo. Olha, algumas pessoas estão saindo ilesas. E outras não. Elas só continuam andando como se nada estivesse acontecendo. Não é como se pessoas na sua frente acabaram de sair voando e você vai continuar andando. Você pode ser acertado por uma Monte Russa e você só vai continuar andando. Agora eu vou mostrar o buraco pra vocês. Eu percebi que se as pessoas caem fora da estrada, elas desespawnam. Elas só iam ficar paradas e pulando onde elas estão, porque meio que elas vão ter um objetivo de andar. Então eu tive a ideia de colocar um caminho no fundo do buraco. Eu percebi que não importa o que aconteça ou se tiver algum objeto atrapalhando, as pessoas vão continuar andando pelo caminho até encontrar algum lugar que se conecte com a saída. Mas eu resolvi fazer um caminho até que interessante no meio. Quando as pessoas caírem dentro desse buraco, elas só vão achar uma direção. Então elas vão começar a andar reto procurando a saída. Pera, esse carrinho não vai... Misericórdia. Ok, essa regra não... Meu Deus, ela entrou no chão. Essa regra não se aplica a pessoas que foram atingidas duas vezes por um carrinho. Eu descobri essas placas aqui enquanto eu fuçava no inventário do jogo e isso abriu minha cabeça. Mexendo nela, ela tem a opção de você colocar um vídeo personalizado. Por que não juntar o máximo de pessoas possíveis dentro de uma sala escura e claustrofóbica pra elas assistirem o pior melhor meme de 2014? Exatamente o meme da goiaba. Aquele meme que ninguém aguenta mais. Eu coloquei essa telinha pequenininha aqui no canto, mas eu acho que as pessoas não vão conseguir chegar lá direito. Então eu fiz isso. Eu vou colocar essas grades aqui, mas não é nada demais, tá? Eu não tô tentando prender vocês aqui dentro. Olha como elas estão felizes apreciando essa obra de arte repetidas vezes. Olha essa mulher. Ela simplesmente queria levar seu filho ao parque de diversões e criar experiências incríveis para o futuro dele. Mas agora ela tá tendo que assistir um vídeo sem sentido de 2014. Pobrezinha. Eu realmente não me importo. Indo pro outro lado, eu coloquei essa plaquinha super confiável, onde eu escrevi caminho seguro com a minha foto lá. Quem não confiaria em uma placa depois de ser arremessado brutamente por vários carrinhos? Não tem a russa. Nah. Mas pode confiar. Nada de ruim vai ter nesse caminho. Fala sério, você já me viu mentir uma coisa dessas? Talvez não, porque esse é o primeiro vídeo do canal, mas isso não significa nada. Ups. Eu acho que eu me confundi. É... Primeira regra. Não confie estranhos. A sua mãe te ensinou isso e você não seguiu. Temos aqui três carrinhos de cada lado passando correndo e acertando qualquer um que passa na sua frente. E não só isso, Albertinho. Não só isso. Toda vez que um carrinho explode, as pessoas explodem junto. Senão, o máximo... A fila lá atrás tá ficando muito grande. Na minha opinião, eles estão amando esse parque. Olha, analisando agora, talvez essa não tenha sido uma das ideias mais inteligentes que eu já tive. Porque realmente ninguém vai conseguir passar dessa parte. Ai, que pena. Eles estão virando um bloco gigante de pessoas. E eu vou deixar que se dane. Então, eu achei esses esqueletos no inventário, mas eu achei que não iam ser úteis. Aí eu coloquei, tipo, dois aí e depois eu excluí. Só que agora eu tô vendo que eles estão tomando susto. E eu tô achando isso mó fofinho. Tipo, olha que bonitinho eles tomando susto. Eu achei que esse esqueleto não ia fazer nada. Finalmente, temos a primeira família que conseguiu passar. Agora eles estão livres, podem ir pra casa tranquilos. Olha, elas estão andando tranquilamente como se nada tivesse acontecendo ali dentro, não é mesmo? Eu esqueci de mencionar o gato bizarro que sai da parede. Uma pena. Bem, e esse foi o meu vídeo do Planete Custer. Até a próxima. E aí E aí